Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Caligrafia da Misa. E hoje, eu trouxe mais vídeo pra vocês de caligrafia bonita, só que com caderno de caligrafia de pauta verde, tá? Tem o de pauta azul também, que é parecido com esse, não muda. E eu vou ensinar pra vocês aqui direitinho como que você vai usar o caderno de caligrafia. Na minha época, usava-se sempre fazer exercícios no caderno de caligrafia na escola, só que agora não tem mais. Mas isso eu vejo que é muito interessante, gente. Tem muita gente que não muda a letra devido não ter usado aí o caderno de caligrafia. Pode ter certeza, se você não tem o caderno de caligrafia, compre e faça o que eu vou fazer aqui, que você realmente vai mudar a sua letra. O caderno de caligrafia, ele ajuda a padronizar a letra. Às vezes, a pessoa não entende, não sabe o porquê que a letra dela fica torta, que ela não tem aí as letras todas alinhadas, ela não sabe. Mas é porque ela não faz o uso do caderno de caligrafia. Então, se você usar, com certeza, você vai mudar a sua letra. Pode ter certeza. Então, eu vou começar aqui, ó, só passando pra vocês. Essa parte aqui, que é o colorido e que é a pauta verde, você sempre vai gravar na sua cabeça. Você já começa gravando. Ela vai às letras minúsculas, ó. Por exemplo, E... Ih, não sei se tá dando pra vocês verem. Deixa eu pôr mais um pouquinho perto. E... O... U. Tá vendo, ó? Só um exemplo pra vocês. Aqui, nessa linha, vão todas as letras minúsculas. As letras que tem aí, vamos supor, haste, pra cima ou pra baixo. Então, você vai entender agora. Vou fazer aqui a letra G. Essa puxadinha que eu dou aqui embaixo, ó, tá vendo? Essa puxadinha que eu faço, eu chamo ela de haste. Então, é... Vamos falar também que pode ser a... A base descendente e a ascendente. Então, você pode... Você vai puxar aqui, ó. Só que você não vai deixar passar dessa linha. Entendeu? E aqui, ó, letra D... Você também não vai deixar passar dessa linha. Só que aqui tem um porém. A letra G, todas que tem a laçada, vamos supor, o L, ó. Deixa eu passar direitinho pra vocês, ó. Quando tem essa laçada aqui, tá vendo? Igual na letra G, você vai colocar pertinho dessa linha. Você vai fazer a voltinha aqui, ó, encostado. Não é pertinho, não. É encostado nessa linha. Quando for letra que não tem essa laçada, como no L, ó. Tá vendo, ó? Que o L tem a laçada. Então, quando eu faço o L, o L eu vou encostar lá. Na linha de cima, que é ascendente, e na linha de baixo descendente, a letra G. Agora, o D não tem a laçada, você não vai encostar lá em cima. Tá? É um padrão de caligrafia aí. É legal você fazer, faça direitinho. E a letra Q também, ó. A letra Q, ó, só pra vocês verem. Você não, você, a letra aqui, você vai encostar lá embaixo também, ó. Tá vendo? Que ela faz essa laçadinha. Só que, deixa eu ver uma outra letra aqui. A letra P, ela não tem laçada. Então, você não vai até aqui embaixo. Tá vendo como eu fiz, ó? Você não vai até aqui embaixo. Aqui não é o correto. Você vai fazer a letra P, ó. E vem até aqui. E faz direitinho. Sempre colocando, padronizando, deixando tudo direitinho dentro da linha verde. Tá? Então, o que que eu vou fazer? O que que eu oriento vocês? Fazerem um alfabeto, pra vocês verificarem direitinho como que é fazer o alfabeto todo com esse, essa ascendente, esse descendente que eu falei, tá bom? Então, vamos começar a fazer. Antes, gente, de você começar a fazer qualquer tipo de caligrafia, qualquer exercício, você tem que apoiar a sua mão toda na mesa. Que você não tá vendo tudo a minha mesa, a minha mão, ó. Vou colocar. Eu tô com a mão desse jeito, ó. Eu escrevo dessa forma, tá? Apoia todo o seu pulso aqui, ó. O seu braço. Apoia tudo direitinho. Dessa forma. Aí, você também tem a posição do caderno. Aqui, gente, o caderno, ele não tá reto pra mim. Ele tá meio inclinado, ó. Aqui, eu tô reta. Só que, pra mostrar no vídeo, eu faço dessa, é, eu deixo desse jeito aqui, pra vocês verem, pra ficar certinho na câmera, tá? Mas, só aqui, eu tô reta. É dessa forma que eu estou, tá? Eu tô assim. Então, o que que eu faço? Dou uma inclinadinha no caderno, pra poder começar a escrever. Por quê? Aí, você vai começar a fazer o alfabeto, ou escrever, é bem melhor do que você escrever reto assim, ó. Tá? Então, é muito interessante essa dica que eu tô dando pra vocês. A postura. Toda a mão, ó, o braço colocado na mesa, certinho, pra você começar a fazer. E você não vai deixar ele reto, como tá aqui pra mim. Porque aí, eu ia escrever assim. Isso é muito difícil pra você escrever. Só que, se você já tem esse costume, principalmente, você escreve com letra reta, tá? Ó, letra reta sem inclinar, é um pouco mais fácil. Mas, se você gosta de letra inclinada, é muito difícil. Então, você já dá uma inclinadinha no caderno e começa a fazer, tá? Eu tô dessa forma, eu tô reta. Mas, olha o meu caderno como tá. Entendeu? Então, vocês vão fazer dessa forma. Aí, o que que vocês vão fazer? Antes de começar a fazer caligrafia, você tem que ter a postura de pegada na caneta também. Pra você começar, você tem que usar um lápis, tá? Não use caneta, use lápis pra começar. Aí, você vai olhar aqui, nessa parte do lápis, aonde tá a casquinha dele que começa. Você vai colocar dois dedos, se você for fazer uma letra grande. No nosso caso aqui, como o caderno de pauta verde, caderno de caligrafia de pauta verde, ele aqui é pra letra grande, porque tá bem grandinho aqui. Então, você vai pegar os dois dedos e vai apoiar. Aí, o que que você vai fazer? Você vai pinçar seu dedo dessa forma, pegar esse dedo aqui e encostar aqui. É dessa forma. Aí, você, ah, vai falar assim, ah, mas eu não tenho essa maneira de pegar na caneta. Tudo bem. Você pode pegar da outra forma. Eu pegava desse jeito aqui, tá? Tem gente que pega dessa forma aqui. E tem gente que pega até dessa forma aqui, que eu já vi, ó. Eu já vi, tá? Na minha classe mesmo, eu tinha. E você vai testar. O que que você vai fazer? Você vai fazer do jeito que você faz, e depois você vai fazer do jeito que eu tô falando aqui. Só que você vai fazer o exercício pra você ver a diferença, gente. É uma diferença enorme. Uma diferença enorme. Principalmente, se você dá a distância aqui da caneta. Você tem que dar essa distância, gente. Pra letra pequena, um dedinho aqui, depois da casquinha do lápis. Você apoia o seu dedo, fica assim. E vai fazer, tá? Você vai fazer e vai comentar aqui embaixo. Porque tem muita gente que tá me mandando, ó. Tá chovendo e-mail lá, na minha caixinha. E de pessoas que tá me agradecendo. Pedindo até pra eu dar curso, porque não sabia dessa forma, tá? E é muito interessante você fazer. Porque você vai ter uma mudança. Ó, se alguém tá vendo aí também esse vídeo. Que já fez, que já comentou aqui também. Que tem muita gente que fez isso. Diga aí também se você achou legal essa dica. Porque você vai melhorar a sua caligrafia realmente. Então, você vai pegar dessa forma. Eu, como eu falei, dois dedos, né? Pra letra grande. E vai começar a fazer. Mas, primeiro, teste da forma que você tá fazendo. Da forma que você pega. Pra você ver a diferença. Depois, pega desse jeito aqui que eu tô falando. No começo, é lógico que vai ficar horrível. Vai ficar, né? Parece que tudo desproporcional. Desproporcional, você não vai conseguir fazer. Mas, você vai ver que tem uma diferença enorme. Pode ter certeza, viu? Porque eu já testei. Já testei com várias pessoas. Elas me disseram. Realmente, eu não mudava a minha letra. Principalmente, só por causa de uma posição do dedo. Não é nem na pegada. É mais a distância, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou fazer. Gente, vocês me desculpam. Às vezes, eu falo demais. Mas, é interessante vocês não pularem o vídeo. Tem gente que tá falando aí nos comentários que eu falo demais. Mas, eu tenho que falar. Porque, essa é uma dica que se eu não falar, você não vai conseguir fazer. Aí, você vai partir pra outro vídeo. Vai partir pra mais outro vídeo. E vai falar. Realmente, eu não consigo mudar minha caligrafia, não. Mas, não é. Tá? Então, tenha um pouquinho de paciência. E verifica direitinho isso que eu tô falando pra vocês, tá? Eu peço desculpa pra vocês. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou começar a fazer agora. É... Eu falei da pegada. Agora, o que nós vamos fazer? As letras, que são maiúsculas. Todas as letras que começam aqui, ó. Como a letra A, vocês não deixam passar dessa linha. Sempre você vai começar aqui. Primeiro, você foca na linha, que é da minúscula. E depois, você começa a fazer o seu exercício. Então, você vai fazer assim, ó. Letra A. Tá vendo? Não deixa sair aqui embaixo. Por quê? Porque é isso que vai padronizar a letra de vocês. Letra A, minúscula. Tá? Letra B. Faz essa voltinha aqui, ó. Bem aqui perto. Tá vendo? Dá uma fechadinha bem nele aqui, ó. Nessa linha. Que você vai conseguir fazer. Letra B, minúsculo. Ó. Letra L. Tá vendo? Ó. Como se fosse o L lá em cima. E faço a laçadinha. Fiz a letra B. Letra C, maiúscula. Ó, lá em cima também. E o que que você vai verificar? Você vai verificar sempre... Aqui, eu não inclinei, viu, gente? Esse A aqui, é pra gente que tem a letra redonda. Tá? Bem redonda e em pezinha. O resto, eu inclinei. O interessante é você inclinar, pra ficar mais bonita ainda. É... Você vai ter que dar distância aqui também, ó. Vai escrevendo devagar e verificando certinho a distância de cada letra. E aonde que fica a parte aqui, ó. Pra encostar. Que é isso que vai padronizar a letra de vocês. Tá bom? Então, eu vou fazendo o alfabeto aqui. Eu vou só escrevendo aqui. Vocês vão verificando como eu começo. Como que eu tô fazendo os movimentos pra você fazer também, tá? É um alfabeto normal, daquele que eu faço. Sempre. Então, não tem muito segredo. Muita gente já viu o alfabeto meu. Letra D, ó. Só parei aqui. Você não vai até lá em cima. E já desce. Tá? Só quando tem a laçada em cima ou embaixo que você desce encostando nas linhas. Ou na parte superior ou na inferior. Tá? Que é a ascendente e a descendente. Tá bom? Qualquer dúvida, já vai comentando aí, hein? Que eu já respondo vocês. Ó, letra E. E assim por diante. Vai verificando como que eu faço. Ó, a lá, letra F, ó. Aqui também eu pego na parte de baixo. Porque eu dou uma laçadinha aqui e faço assim. Tá bom? Letra G, deixa eu passar pra cá. Letra G, ó. Vem até aqui embaixo. Aqui tem a laçadinha. Tá bom? Minúscula também. Encostou. Ó, o H é meio complicadinho de fazer. Mas, presta bem atenção como que eu tô fazendo. Viu? Ó, laçadinha lá em cima. Pegou aqui, desceu. E faz o H. Ó, o I, vocês não vão fazer a laçada aqui, não. Só faz uma pontinha e já faz assim. Senão, ele fica igual o T. J. Ó, o J maiúsculo, gente. Pera lá. J maiúsculo encostou. J minúsculo. Encosta também. Tá vendo? Presta bem atenção como que eu tô fazendo. E faz igual. O K. Gente, eu tô tão acostumada a fazer letra de forma e também outras letras, que depois chega no K, eu quero florear tudo. Mas, o K, a gente faz assim, ó. 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 Depois, ele, minúsculo, é dessa forma. Faz igual o L lá em cima. Aí, chega aqui, ó. Chegou no verdinho aqui. Faz essa voltinha. E faz assim. Esse é o K. É da letra cursiva. L. Gente, eu tô querendo florear. Eu não posso. Eu tenho que fazer o alfabeto normal. Então, tem um pouquinho de paciência aí. Ó, M. Lá em cima. Morrinho. Porque é letra maiúscula também, tá bom? Ó lá. O M. Tenta deixar aqui, ó, essas voltinhas tudo do mesmo tamanho. Mais ou menos, tá? N. Então, não tem muito segredo, não. Então, vou continuando aqui. Ó. Morrinho aqui, igual eu falei, não chega até lá embaixo e vai. O S, gente, ó. Vou ensinar a fazer ele, que ele é difícil. Começa ele aqui, subindo, faça uma voltinha pro seu lado direito. Aí, você faz a laçada lá em cima, desce aqui encurvando um pouco e faz dessa forma. Tá? Só um pouquinho torto, mas é isso aí. É desse jeito aqui, tá? Forma mais fácil pra começar. Ó, o T faz a laçadinha lá, que agora é o T, né? Não esquece de inclinar, que eu esqueci ali. Sempre você começou inclinado, tá vendo? Ó, ó como que fica desproporcional. Perceberam? O T, eu teria que fazê-lo inclinadinho também, ó. Pra ficar bonitinho. Olha só. Aí, não fica tudo padronizado? Tudo direitinho? Só que aqui tem um erro. Não sei se vocês perceberam. A letra T, ela não vai até aqui em cima, tá? Ela vai até aqui, ó. Como eu falei pra vocês, como não tem a laçadinha, ela não encosta, tá bom? Tenta fazer isso, que vai ficar bem legal o alfabeto de vocês. Tenta fazer isso, que vai ficar bem legal o alfabeto de vocês. Ó, o Y, eu peguei até aqui, ó. Eu vim até aqui, nessa parte aqui. Quando chegou, eu encostei aqui e desci a haste dele até lá embaixo. Aí, agora eu faço o Y aqui, minúsculo. Agora, a letra Z. A letra Z, eu vou fazer ela igual, a gente faz mesmo no alfabeto. Incursivo. Tem outro Z também que eu gosto de usar, mas a gente vai fazer esse. Tá bom? Esse aqui é redondinho, aquele ali é mais quadrado. Dessa forma, vai ficar o nosso alfabeto, tá bom? Ó. Desse jeito. Então, depois que você escrever todo o alfabeto, você já vai reparar como que fica, tá? A parte superior e inferior. Aí, você vai escrever alguma palavra. Vamos supor, você vai escrever o seu nome. Só pra vocês verem aí como que fica. Vamos dizer assim, ó. Vou escrever aqui, poliana. Ó, letra P, minúscula. Agora, vou escrever aqui, gente, com uma caneta mais forte, pra vocês verem como fica. Tá? Mas, comece treinando com lápis. Ó, poliana. Gente, não liga, gente, pro barulho, não. Uma risaiada. Os filhos estão de férias. Então, às vezes, vocês vão ouvir o barulho aí no fundo. Ó, poliana. Tá vendo? Viu só? Gente, eu tenho o costume de escrever um pouco mais rápido. Então, quando eu escrevo devagar, fica torto. É incrível. Ó, vou escrever aqui, novamente, ó. Poliana. Ó, fica até mais bonitinho. Esse P que saiu meio estranho. Tá bom? Então, você vai escrever. Se você quiser uma letra mais juntinha, você vai fazer igual essa aqui. Se você quiser fazer... O que que eu tô falando? Eu tô falando assim, ó. Tem gente que não escrevi poliana ali. Poliana ali. Só que eu vou explicar como que eu fiz. Ó, juntinha. Agora, eu vou escrever separado, ó. Dando uma distância maior de cada letra. Ó. Tá vendo? Ó. Olha a diferença que dá, tá? Você dando distância. Então, aí, você vai treinar o jeito que você gostou. Se você gostou dessa, dando a distância. Ou se você gostou dessa aqui. Que eu não dei distância nenhuma, praticamente. Tá? Me diz aí qual que você gostou mais. Então, eu vou escrever aqui, novamente, ó. Poliana. Agora, juntinho, só pra você ver. Tá? Ó. A diferença desse com esse. Tá bom? Aí, depois que você viu a diferença, você vai fazer aí do jeito que você achou legal. Tá? Aí, você vai começar a escrever. Se você for escrever uma frase. Vamos escrever aqui uma frase. Eu. Escrevi aqui, ó. Eu. Vou escrever mais juntinho. Amo. Ó, tudo dentro da linha. Bonitinho. Caligrafia. Ó, ajei tudo direitinho. Aqui, bem direitinho, ó. Tá? Aí, você vai escrever do jeitinho que você aprendeu. Se, de repente, você, antes de fazer o alfabeto, quiser ir fazer algum exercício, você tenta fazer esse aqui, ó. O L. Fazendo dessa forma, sem ultrapassar a linha lá. E o L minúsculo. Tá? Faça A também. E A maiúsculo também, ó. Você pode fazer o A minúsculo e o A maiúsculo. Só que fica meio desproporcional ali. Mas, é legal. Por quê? Porque você vai treinar aí, fazer já a letra maiúscula e a minúscula, porque é o que você vai usar. Só que, ó. Grudando o A, fica esquisito. Então, começa de novo. Tá? E faça. Depois, você faça aí com o B. E já emenda aqui o B minúsculo. Tenta fazer esse exercício, que é muito legal também. Você vai conseguir melhorar a sua letra, tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Usem aí o caderno de caligrafia. Use e abuse. Faça aí. Se você fez, já me diga aí o que que você... É... Se você achou legal a forma de escrever no caderno de caligrafia. Depois, treina no caderno normal, tá bom? E me conta aqui nos comentários, que eu vou gostar muito, tá bom? Então, não deixe de se inscrever. Comente aqui embaixo, que eu vou ler cada detalhe. Eu quero saber se você treinou no caderno de caligrafia. Ou se você não tem um caderno de caligrafia. Se você fez a dica que eu te falei de pegada na caneta. E se conseguiu, se foi legal. Não deixa de comentar, hein? Senão, eu vou ficar brava. Porque eu quero saber. Porque vocês comentando, eu consigo trazer conteúdo pra vocês. Conteúdo bom. E pra ajudar vocês realmente. Que é o que eu quero aqui no nosso canal, tá bom? Vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.